Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal, vocês falam com o André, vamos aqui para mais um vídeo no canal Hoje trago aqui para vocês a atualização semanal do MyClub do PES 2019 e já temos aí grandes novidades Vamos começar aqui, a primeira delas que nós temos aqui a Spanish League Stars, né? Então jogadores aí estrelas da liga espanhola Então vamos lá, no MyClub dessa semana, para comemorar o início da nova temporada em grande estilo Colocamos em destaque o empresário especial e técnicos de liga espanhola Com esse empresário especial você pode assinar contratos com diversos jogadores, bola, prata ou superiores no clube espanhol Quanto os técnicos, temos a lista grande de grandes nomes prontos para comandar seu clube Nós também temos aí no desafio contra o computador a possibilidade de você enfrentar os clubes da liga espanhola As recompensas aguardam o vencedor do partido Agora sua chance de fortalecer o seu time com jogadores e técnicos da liga, conhecido pela técnica e pelo talento Bom, boa sorte no MyClub dessa semana Nós temos aí empresário especial, lista de técnicos e copa de desafio contra o computador Aquele período sempre de sete dias E nós temos aí o empresário especial Liga Start mais Pé Selection A gente pode assinar com jogadores a partir de bola prata, level 30 Dados de jogadores são sincronizados frequentemente com dados de futebol real Pelas atualizações ao vivo É de forma também que apesar disso existem as certidades de clubes de pés não estarem totalmente atualizados Enquanto a disso recomendamos que confira a lista Beleza Teremos sete grandes técnicos, tá? Na copa contra o computador A gente vai conseguir o empresário especial de bola prata mais Vai vir em level 1 Mesmo esquema E é isso aí, a gente também pode conferir a lista de alvos Tá? Então Vamos ver aqui E agora nós temos aí os jogadores em destaques Nas partidas principais Os melhores e mais empolgantes jogadores de seus clubes de elite favoritos Agora aparecem no jogo com um novo design na categoria jogador em destaque Muitos atributos de jogadores de destaque e de clubes parceiros São aumentados com relação às suas versões originais Para destacar a grande atuação do fim de semana Elas podem vir com habilidades adicionais Enfim, tudo aí Aproveita essa técnica por área Esses são os mais novos clubes em destaque Então vieram os jogadores do Corinthians e do Palmeiras Depois de adquiridos, os jogadores dos empresários de clubes em destaques Podem receber um bônus do time na Copa de Desafio Computador Que é aqueles versus Futures Clubs Que é os destaques Os clubes em destaques Ocorrerá no mesmo período Adicione jogadores qualificados à sua escalação Para a partida Você vai ganhar 20% a mais de GPs depois da partida Além disso, nos desafios aí Os versus Você ganha de empresário especial Bola prata level 1 Com recompensa na primeira vez O período especial O empresário especial pode obter os jogadores de bola prata superiores Bom, o mesmo esqueminha aqui Os jogadores de destaque são obtidos em empresários especiais É possível obter várias cópias do mesmo jogador de destaque Aquilo que eu falei já no vídeo anterior No caso de empresários especiais com número limitado de uso Talvez não seja possível obter todos os jogadores de destaque possíveis Com os disponíveis Tem mais coisas aqui Eu acho que é interessante A gente ler com calma Beleza? Só dar uma pausazinha aí E vamos lá 9 jogadores de destaque Aqui tem Jogadores de destaque são os que jogaram muito bem nas partidas de time do final de semana Novos jogadores em destaque ficam disponíveis toda semana Design de foto Só foi isso que eu acabei de ver Acho que não, né? Tem aqui empresário especial O plays of the week Tá a setembro aí Jogadores que virão a partir do nível 30 Copa desafio online é a Liga Channel Que é o desafio de ligas Bola prata, level 1 Tem a opção ali de ganhar bônus Sobre jogadores de táxi Tá, papapá Beleza Aqui fala de um erro E a manutenção concluída Beleza? Vamos ver aqui o que a gente consegue já ter de novidade de atualização semanal E Já era, galera Tá aí, baixando Os recursos, suplementando Beleza Eu gostei que tá bem rapidinho, né? Vamos lá aqui, ó Vamos de cara já abrir aqui as novidades Que é os jogadores em destaque aqui Tá, os clubes melhores, mais empolgantes, jogadores de clubes de elite favoritos Agora aparece um jogo com um novo design na categoria jogador de destaque, ó Estão ouvindo uma musiquinha, galera? Uma musiquinha parece de samba Maneiro, hein? Maneiro essa parada, parceiro Vamos lá, atualização ao vivo Vamos lá Atualização ao vivo aqui, ó Temos aí os jogadores Em ótima fase, ó Que delícia, hein, Lapuga Tem o Lapuga ali, o Messi Desculpa, o Lapuga, o Neymar ali na primeira fila, cabeçando Temos aí muitos jogadores Interessante vocês verificarem aí com calma, tá? Aqui tá em ótima forma Os jogadores não tão em ótima forma Ih, olha lá Olha o fera braba lá, ó Em D, hein? Quem tem o Cristiano aí Vai chorar Olha o Diego Alves ali, ó Carniça mesmo, né? Nem falando nada Vamos lá Aí estão os jogadores em destaque, galera Olha só, cara E o Messi é lipa, senhor Olha o Messi Caraca, mano Messi, o Peresit Tá? Eu achei que só ia vir os jogadores do Corinthians E do... E do Palmeiras Ó, Felipe Melo Dudu Jailson Lucas Lima Apesar de eles estão em destaque Podem ver que a atualização vivo influencia Borja Ali tem o Santi Machime Cássio Henrique Kimpembe Esse zagueiro é monstro, parceiro Benitz André Shalove Jadson do Corinthians Samson Kayate Gabriel Do Corinthians Gustavo Scarpe William Clayson Moisés Weingever Pedrinho Roger Danilo Isberg Bergewing É lá que nome é esse Bom, galera Eu falo pra vocês que eu fiquei surpreso com esses jogadores em destaque aqui Por vir É... A Konami Daí Trazer Palmeiras e Corinthians Mas Deu pra entender Que ela vai dar mais destaque aos clubes parceiros Eu acho isso ótimo Tá? Apesar de trazer alguns jogadores ali Tá? É... Que seria interessante E cara A gente tem Vamos ver como é que vai ser a possibilidade De a gente pegar esses jogadores aqui Quanto a gente vai poder Né? Ah... Caraca O Cássio 86, mano Olha isso, cara Que zique, hein? Ó o Felipe Melo, mano 88 Cê louco, mano Ó o Borja 67, mano Caraca Vamos lá, galera Que loucura Aproveitar e avisar vocês aí Que nas quinta-feira Ritualização semanal Eu sempre vou estar adiantando o vídeo Tá, galera Pra poder sair Tá aí, ó Empresário especial Que eu falei Estrelas da Liga Espanhola Eu não vou ficar aqui Me estendendo muito Tá? Então vamos lá Novidades Nós temos aí A Copa Desafio Online E... Tá aí Liga Liga Changeling Tá? Essas duas outras aqui Permanecem Tá? Pra que é o pessoal Iniciante Jogar E tem aqui A Liga Changeling Seis dias Aperto o quadrado A gente vai ver os detalhes Tá? São... A gente vai ter que acumular Essa partida aqui Aquela que a gente acumula Pontos nas partidas Tá? São quatro pontos De três partidas Então você pode ganhar Apenas jogando ali É... Ganhando uma partida Empatando a outra Você já tem Você já ganha Tá? Ou você Pode Tentar jogar ali As três partidas É... Não tem restrição Tá? Pra qualificado Pra entrar e reiniciar Vai tá Vai te dar a premiação De empresário especial Partido de bola prata Level 1 E a segunda vez 500 GP É... Isso aqui é uma coisa Que até comentar com vocês A Copa A Copinha que vem semana Na... Na semana do lançamento Do My Club Ela vinha com esse Bônus de time aqui Tá? E eu joguei Mais de uma vez E eu ganhei O preparador especial Várias vezes Galera Então Se você ficar repetindo Por mais que a sua Bonificação Seja 500 Lá depois Né? Essa bonificação aqui A premiação A partir da segunda vez Mas você ganhando Ou perdendo Você vai ganhar Essa preparador especial Aqui de mil Pelo menos Aconteceu Né? E se você ganhar Claro Vai dar um bônus De partida De 1.20 Galera Lembrando que Pra ter direito Esse bônus Ali ó Jogador com bônus Do time Você aperta o triângulo E ele vai te dar Ali ó A gente tem que ter Pelo menos Um desses jogadores Aqui Que é São jogadores Em destaque Beleza? Pena que não tem Nenhum aqui Do Corinthians E do Palmeiras Né? Será que semana Que vem A gente teria Aí O do Mengão Mané? Pessoal cara A gente pegar Um jogador E o Pegar o Como é que posso dizer? Pegar aí O O Um paquetar Entendeu? Boladão Entendeu? Caraca Muito da hora Né? Então Saiu Desafio Changely Copa do computador A gente tem aí Aqui Essas duas novas Penis A gente pode entrar aqui Vou entrar não Só vou ver aqui os detalhes Sistema eliminatório Vê se é Todos os partidos Mesmo esquema Tá? Não tem muito O que falar aqui O desafio contra o computador Vai te dar A bola prata O mais Level 1 Beleza? É Vamos para a próxima Aqui Aqui É o desafio Ali Contra Dos clubes Um contra o outro Mesmo esquema Tá? Vai ganhar um empresário Especial Ali Jogador Eu levo o prata Level 1 Mais E o bônus De partida Beleza? Então Esses aqui São os desafios Tá? Então E vamos aqui Por empresário Especial Aí Aqui A gente vai vir Contrato Empresários Tá aí galera Os A caixa do colecionador Tá? Se você não conferiu O vídeo Que eu explico Para vocês Como é que funciona Isso aqui Dá uma olhada No canal aí Tá? Além de ter diversos Outros vídeos Da semana inicial Do My Club Tá? Como É Jogatinas Que eu faço Entendeu? Os desafios Ali Tem informações Tá? Das novidades Que foram Trazidas Para o My Club Esse ano Tá? Então dá uma conferida No canal E aqui Tem ali O perfil Tá? Nós temos aí A quantidade De raridades De bola preta 28 107 Dourada 315 Prata Então a gente Vem aí Lista de empresário 450 jogadores Que já tá mostrando ali E Eu vou abrir aqui Galera Um pack Zinho Para a gente Encerrar Que a gente Não tem mais De grande Novidade É Esse aqui Foi o que eu ganhei Tá? Eu ganhei aqui Esses empresários Já Dessa semana Aqui tá o Place of Week Dessa semana Tá? É até importante Falar aqui Para vocês Vamos ver aqui Aqui é 70% Vamos ver Como é que tá Funcionando aqui Para pegar As bolas Pretas E aqui A gente tem uma Ideia Tá? Já Como funciona Vamos ver o Messi Aqui galera Olha o Messi Como é que tá Galera Assim Não tá muita Coisa né? Porque ele já É monstrão Mas A gente tem uma Ideia aí Vamos ver aqui Por exemplo O Kimpembe Tá? O Kimpembe Também não Aumenta Muita coisa Mas Tá ali Já mostrando Lembrando que A usabilidade Aparece a setinha Do lado ali Para você ter uma Ideia Vamos ver aqui No Corinthians No Palmeiras A gente pode usar Mais três vezes Ó galera Só que aí Fica a questão Eu posso usar Três vezes Nessa Três vezes Nessa Três vezes Nessa Acho que sim Hein? Eu teria Nove jogadores Bombados Mano Vamos ver aqui Corinthians Ó Corinthians Você tem a possibilidade De pegar apenas Ali Cerca de quase Quarenta por cento De bola preta Tá o Cassio Aí ó As habilidades Ali do Cassio Quanto que sobe Tá vendo Não sei se chega A ser tanto Também não Mas Tá aí ó Do Jadson Do Gabriel Do Danilo Do Pedrinho Do Clayson Do Roger E vamos ver aqui Do Palmeiras Galera Então acho que Ficou bem legal Para a gente decidir O que a gente quer jogar Ó Do Palmeiras Já é mais De repente Mais vantajoso Porque tem mais Jogadores Né Olha lá O Felipe Mello Já aumenta O Felipe Mello Aumenta bastante Ó Tem o Dudu Lucas Lima Ó O Lucas Lima Como é que aumenta Também mano Borja Monstrão do Borja O Jailson O William Gustavo Scarpa E o Moisés Galera São aí Para vocês terem uma ideia Tá De De pontuação Beleza Então eu vou estar fazendo só Aqui o A verificação apenas Vou só dar a rodadinha No empresário especial Tá Conto sempre com o seu like E depois eu vou estar fazendo Um Ball Open Ainda hoje Tá O Pack Open Na verdade Daquelas De todas aquelas Bonificações Que eu tenho E dos jogadores Em destaque Belezinha Então Um forte abraço A todos Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Tem um jogador Carniça Eu sabia Sempre assim Sempre assim Sempre assim Basta Basta Diga Diga Basta Diga Diga A CIDADE NO BRASIL